Coisa que dono de loja escuta todos os dias. Gente, todos os dias, quando chega a gente, a maioria das pessoas diz assim, tem novidade? Cadê as novidades? E aí você mostra o que chegou por último e todos os dias alguém chega e trata de novidade. Só que eles não entendem, gente, que a gente que é logística, a gente não compra mercadoria toda semana. Até porque a gente não tem condições, né? Se você não vender, você não pode comprar, né? Você precisa vender seu estoque pra você poder fazer um novo pedido. Então, aquela pessoa, ela vem na tua loja, ela não compra, mas daqui uma semana ela vem de novo e ela quer novidade. Ela não compra, daqui uma semana ela vem atrás de novidade. Se ela não compra o que tem, não tem como a gente arrumar dinheiro, né? Conseguir dinheiro pra comprar uma nova coleção. E agora pouco aconteceu comigo, né? Tem uma moça que ela nunca compra aqui na loja, mas toda semana ela vem atrás de novidade. E pode ter novidade. Muitas vezes ela vem e tem chegado a coleção novas, né? De algum tipo de vestido, de shortinho, né? De calça, a gente pede uma nova coleção. E quando ela vem, ela nunca compra, experimenta tudo, mas nada fica bom nela. Mas toda semana ela tá passando aqui na minha loja perguntando se tem novidade. Gente, a gente não tem como comprar mercadoria, chegar a mercadoria toda semana. Não tem. Principalmente loja do interior. Por quê? Demora muito pra você vender uma coleção. Você não vai comprar três, quatro peças de uma coleção. Você compra muitas peças, até por motivo do frete ser muito caro, do imposto ser muito caro. Então, quando eu for fazer um pedido de uma coleção, eu compro bastante logo. Um estoque grande pra não tá repetindo, né? O pedido. Então, se você não vende aquele estoque todo, você não vai ter um giro, né? Um dinheiro, um capital pra fazer um novo pedido. E as pessoas, gente, não entendem. Acham que logística, ele tem um mundo de dinheiro guardado. Acham que a gente trabalha com, como se diz, com fornecedores que tem que estar mandando mercadoria todo dia. Não, gente, não é assim.